Fala galera do canal 10 a 10, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o Renz Eliel e o criador da Digital Table Tênis. Renz, primeiro de tudo, parabéns pela iniciativa, essa liga tá linda demais, cara, a quantidade de pessoas aqui jogando, a qualidade da estrutura e de organização tá sensacional. Renz, de onde surgiu a sua motivação pra tá criando uma liga de tênis de mesa? Bom, pessoal, obrigado a todo mundo que veio aqui hoje na sexta etapa da Liga Digital, é muito bom sempre ter vocês. Se você nunca veio, venha conhecer a Liga Digital, tem muitos benefícios. Como que começou a Liga Digital? Cara, é... dois anos, nós vamos fazer aniversário dia 18 de agosto, inclusive é uma etapa lá em São Susano. Estamos com 265 inscritos aqui hoje, é, cara, é genial ver que o seu trabalho é o resultado. E falando, respondendo especificamente a sua pergunta, começou com a ideia de oferecer algo novo pros atletas do estado de São Paulo. Então, hoje nós somos um TMB Regional Oficial, que vale pontos pro ranking nacional, onde você consegue, além de pontuar pro ranking nacional, pontuar pro ranking interno e participar da festa comemorativa dos melhores do ano da Liga, tá? Nós temos hoje o patrocinador oficial que é a Tibar, e ela vai trazer uns presentinhos legais aí, além da raqueteira, borracha, patrocínio pro pessoal daqui, nos melhores do ano. Vai ser muito bom. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, Renzo, na Liga, é que tem pessoas de todas as idades, são várias categorias acontecendo ao mesmo tempo, tem mesas aqui na parte de cima, né? Uma estrutura, cara, super profissional, as mesas profissionais, os árbitros, né? Como é que tem sido aí a expectativa de vocês durante os campeonatos, né? Tem conseguido evoluir o número de pessoas? O que você tem sentido aí da participação da galera? O pessoal tem gostado bastante. No ano passado, nós mantivemos a média de 100 atletas por etapa. Esse ano, nós aumentamos a média, graças a Deus, pra 200 pessoas por etapa, mas eu gosto de falar bastante que, cara, é um apoio de todo mundo. Quem faz a Liga são vocês aí que estão assistindo, vocês atletas, pessoal de todos os clubes. Eu tô aqui só como organizador geral, tá? Mas quem faz a Liga, de fato, são os atletas e tudo isso daqui, os árbitros, a mesa boa, a bolinha boa, é tudo pra vocês. As pessoas que querem jogar hoje a Digital Table Tênis, como é que elas fazem pra encontrar vocês? Quais são as redes sociais, os pontos de contato com vocês? Você consegue encontrar a Liga Digital no Instagram, que é o nosso principal, meio de comunicação, arroba Digital Table Tênis, ou pelo WhatsApp, tá bom? Se você quiser se inscrever aqui pra participar dessa Liga, você precisa estar com a TRA ativa, tá? Porque é um campeonato oficial. Ou me chamar pelo WhatsApp. Se você entrar em contato no Instagram, no inbox, eu vou conseguir te mandar mensagem, te mandar meu WhatsApp, aí a gente troca uma ideia pra você se inscrever. Mas geralmente o pessoal se inscreve com o responsável técnico do clube pelas inscrições. Renzi, eu assisti um podcast, eu vou deixar todos esses contatos deles, tá bom, pessoal? Aqui nos comentários, tá? Eu assisti um podcast da Rajime, onde você falou que tinha algumas novidades, você não quis falar nada lá. Aqui você já tem alguma novidade aí que você já pode contar? Alguma coisa que vocês estão organizando? Tem. Pro próximo ano, a Liga Digital terá mais etapas... Hoje nós estamos centralizados aqui no SEG, tá, pessoal? Todas, 99% das etapas estão sendo aqui no SEG, tudo SEG Guarulhos. É só uma etapa que vai ser lancer a Suzano. Mas pro ano que vem, nós vamos levar a Liga Digital pra outros clubes e pra outras regiões. Uma delas é o Jaú, tá? E ali próximo também tem a cidade de Barueri, que é o Barueri, ou Bauru, como é assim? É, Bauru, aquela região. É, do Claudio Massad. A gente tá fazendo uma parceria legal com o pessoal de lá também. As novidades são essas, pessoal. Tem outras também, mas sobre a Liga Digital é isso. Nós vamos expandir pra outros clubes e se você tiver interesse, você é diretor de clube, tem um clube grande, com várias mesas, quer ter bastante gente no seu clube, porque além de ser algo benéfico pro atleta, além de todo mundo interagir aqui socialmente e ter todos os benefícios que o esporte traz, não posso deixar de falar do lado financeiro que é importante pro clube, tá? E a Liga tem esse benefício exclusivo pra você que é diretor geral de clube. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso também. Essa organizar campeonatos assim até ajuda o clube a melhorar a estrutura deles, né? Você pode passar um pouquinho dessa visão pra galera que hoje tem um clube e quer começar a fazer os campeonatos também? Sim, sim, sim. Pessoal, por exemplo, hoje aqui nós estamos com 265 atletas, com recorde de inscrições e é uma etapa da Casa Verde. Tem todos os benefícios que o esporte tem de honestidade, você conseguir socializar com todo mundo, mas o Baitem vai 100% pra Casa Verde. Uma porcentagem das inscrições, do valor financeiro das inscrições, vai pra Casa Verde. E aí com esse valor o clube consegue comprar bolinha, mesa, porque é um valor substancial, tá? A gente tá falando mais de 3 mil reais, 4 mil reais. E, cara, isso é sensacional. A Liga poder contribuir pro benefício do clube. Porque, na minha visão, esse é o principal objetivo da Liga Digital. É a Liga cuidar do clube e o clube cuidar dos atletas. Então, o que a Liga Digital puder fazer pra beneficiar os clubes, estamos à satisfação. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. A gente precisa de mais pessoas, assim como você, no Tênis de Mesa, né? Que realmente fazem acontecer, conseguem trazer, cara, uma estrutura que é sensacional. É muita gente trabalhando aqui hoje. Isso que eu fiquei mais espantado, sabe? A quantidade de pessoas. Você tem alguma consideração final, alguma mensagem que você queira passar pra galera? Pessoal, venham conhecer a Liga Digital Table Tênis, a nossa qualidade de organização, todos os nossos árbitros certificados, a bolinha oficial da Tibar, que é a bolinha nacional. E, acima de tudo, pratiquem o Tênis de Mesa, tá bom? Levem o esporte, apresentem pros amigos de vocês. Ah, mas eu não quero vir aqui na Liga Digital, não tem problema. Joga o campeonato em outro lugar, mas pratiquem o Tênis de Mesa, pratiquem o esporte. E isso é mais importante do que só a Liga Digital Table Tênis. Galera, muito obrigado. Deixa bastante like, tamo junto e até um próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.